A compulsividade, ela me arrebentou, cara. A compulsividade, ela me arrebentou. Tudo meu tinha que ser muito. Uma das suas maiores paixões, inegavelmente, são os cachorros. É um dos caras que eu conheço que mais ama um cachorro que eu já vi na minha vida. Você nem sabe quantos cachorros você teve na tua vida. É inúmero, não dá pra contar. E são mil histórias, né? Já capotou com o cachorro e largou o carro pra lá pra catar os cachorros. Que se dane o áudio, eu vou catar os cachorros. No carro não tinha nem seguro, mas os cachorros que eu vou salvar. Fala pra mim um pouco do que representa essa paixão. O que você explicaria esse amor tão imenso pelos doguinhos, brother? Eu amo o Berola, o Berola é meu filho, sacou? O Berola, um beijo, Berola. Mas eu quero ouvir de um cara que eu sei que gosta de cachorro, consegue me superar. Cara, eu acho que é o melhor amigo do homem. Entendeu, cara? É um bicho que, cara... Você pode fazer o que você quiser com ele, que ele tá sempre te olhando, sempre querendo ter o carinho, sempre querendo ter a companhia, entendeu? E, cara, ainda mais os pitbulls, que são cães que demonstram tudo aquilo que um lutador deveria ter, né? Honra, lealdade, poder, força, entendeu? Ser, porra, avessa, covardia, enfim, é isso aí, meu irmão. Entendeu? É por isso. E virou uma cachaça que comecei a criar, criar, criar e gostei. É um hobby, né? É um hobby caro, mas... Qual foi o recorde, assim? Quantos canches no apartamento já teve? Ah, no apartamento eu botei 18, cara. Loucura, loucura, loucura. Um apartamento, a gente tá falando de casa, não. Um apartamento, só 18. Foro 18, foro 18. É, meu irmão. E aí, Paulão, eu lembro de uma entrevista que, hoje em dia, você tem um canal no YouTube, tá dando prosseguimento? Não, eu tive um problema ali, cara. Tive um problema, infelizmente, o rapaz passou a perna de um jeito muito louco. Essa história vai ser louca, deixa isso pra lá. Não tenho, não. Não tenho, espero ter. Porque a gente sabe que você é um cara super articulado, tá com a dicção muito boa de novo, a gente já vai tocar nesse assunto. E a internet abriu espaço pra vários lutadores provarem que são excelentes comunicadores. Eu acho que foi na live do Murilo, se eu não me engano, e que também foi um tremendo de um comunicador, quando ele se propôs a fazer as lives pelo Instagram, ele foi muito bem conduzindo as entrevistas e ele tocou num... Eu não sei se foi no Murilo, eu acho que foi. E que aquilo me marcou muito, que você tava falando justamente dos cachorros, mas que a sua maior vontade na vida era ter a perpetuação, ter tido um filho. Sim. Como é que é isso, Paulão? Você agora com 43 anos, você não teve um filho, é um dos arrependimentos que você tem na sua vida? Sem dúvida, né? Eu acho que eu não encontrei, não encontrei a pessoa correta, né? Encontrei. E, cara, vamos ver daqui pra frente, né? Como as coisas vão acontecer e vamos embora. Mas, realmente, o filho é o filho, né, cara? Deixar um pedacinho do senhor aqui, né? Deixar uma história, um legado, é muito bacana. Isso aí é... Acho isso fundamental. Ainda tá na missão. Se Deus quiser, né? Paulo Neto. É, vou dar outro nome. Vou dar outro nome. Vou dar outro nome. Vou escrever um nome mais bonitinho. E aí, Paulão? Bom, quando tivesse o... Quando vier o herdeiro, cara, você é um cara de todas as experiências possíveis. Todas, todas. Altos e baixos. Pra começar. Pra gente já começar a entrar num assunto mais delicado e que é uma oportunidade imensa de uma mensagem construtiva. Como é que você educaria o seu filho? Quais seriam as prioridades nos conselhos? Cara, a prioridade é não forçar nada, né? Educação, escola, tem que estudar. Tem que estudar, ponto final. Estudar, estudar, estudar. E o que ele vai querer fazer é com ele, né? Gostaria muito que, no dia que eu tiver um filho, se eu for ter um filho, se Deus me der essa oportunidade, que ele seja feliz, mas ele vai ter que estudar. Primeira coisa é isso. E eu vou tentar mostrar pra ele, vou pra ela, dentro da minha casa, com a minha experiência, porra, o certo, né, bicho? Certo. Eu acho que a criança com informação, né, o ser humano com informação, ele consegue discernir melhor as oportunidades, as situações da vida, entendeu? E é isso. Vai estudar. E o resto, ele escolhe, ela escolhe. E na hora da escolha, D? Da curiosidade e da descoberta com as drogas. Rapaz, é complicado. Nesse momento que a gente vive, nesse período que a gente vive de muita coisa acontecendo, os valores se invertendo, escola, enfim. O acompanhamento é muito importante. O pai tem que estar ali em cima, a mãe vai ter que ficar ali em cima, olhar, observar e na hora tem que saber o que falar também, cara. Vivemos um momento bem difícil de consciência moral, de tudo. Então, é orientar e pedir a Deus sorte. E nesse aspecto, você poderia falar por experiência própria, porque não é segredo pra ninguém. É notório, é público que você teve problemas com drogas e, como eu disse, te conheço há muito tempo. Nossas entrevistas sempre foram de uma linha de raciocínio impressionante, uma coerência. Como eu disse, eu discordava ou concordava, mas a sua argumentação sempre foi muito sensata. Sempre teve muita coerência. E durante um período, a situação se agravou, muita química, a sua adicção ficou mais confusa e você tá de novo, com exceção do excesso de peso. Vem, lindão, vem. Olha a câmera. Tá rolando, deixa rolar. É tipo ao vivo, só soma. E é cachorro, né, meu irmão? Imagina se eu vou esculachar um dog na frente do Paulão. Mas, é o que eu tô te falando. Tirando o excesso de peso, a sua adicção e a sua forma de pensar, pra mim, voltaram a clareza e a sensibilidade. Sim, com certeza, pô. Eu tô aqui passando uma temporada com a Tia Vera, com a Flavinha, com o Pedro, grande amigo. A Rose sempre me ajudando, né? Sempre a Tia Vera, mãe do Renzo, mãe do Ralf, mãe da Flávia, mãe do falecido Raia. Enfim, a Rose, sempre me ajudou muito. O Pedrão, parceiro aí, marido da Flávia, que é um grande amigo. Rose lá de fora, filha do Róreon. Poderosíssima Rose Grace. E, cara, eu só agradeço a família do jiu-jitsu por essas oportunidades, né, cara? Que a vida me dá de me reencontrar e me reinventar, né? É basicamente isso. Tô me reencontrando, me reinventando, né? E Tia Vera é uma pessoa fora do normal. É um amor incondicional, uma coisa de maluco. Não tenho nada pra dar de volta, né? A não ser a minha melhora, a minha consideração e o meu respeito eterno. Nesse processo já de limpeza, você não faz uso de mais nada? Não. Mas medicamento, sim. Infelizmente, cara, a depressão é uma doença que tem que ser levada a sério. Porque ela não só, ela não só, ela sozinha já te arrebenta. Como ela faz você se meter algumas enrascadas, entendeu? A tua vontade de sair daquele momento, né, daquela angústia, você apela pra qualquer coisa, cara. Seja medicação, seja droga, seja comida, seja sexo, seja até, meu irmão, qualquer tipo de compra, compulsividade, entendeu? Então, assim, qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Tudo que sai do controle ferrou, entendeu? E, cara, até eu entender isso daí, cara, eu apanhei pra cacete, né? E eu comecei a sentir esses sintomas, e eu comecei a achar que era coisa de babaca, de fresco, e que eu tinha que matar o peito, e, meu irmão, não dá certo, entendeu? E aí, meu irmão, a minha é recorrente. Períodos que eu tô bem pra caramba, tem períodos que eu não tô bem, entendeu? E a gente tem que ter um acompanhamento psicológico, né, psiquiatra, psiquiatra, principalmente, pra controlar essa linha de serotonina, dopamina, enfim. Esses hormônios que, porra, um dia você acorda e você tá assim, pá! Pra você saber identificar. Hoje eu tô mais sensível, hoje eu tenho que estar com boas companhias, hoje eu tenho que estar bem assessorado, hoje eu tenho que estar vigilante, entendeu? Porque você fica mais sensível. E tem dias que cuidar também como você tá muito eufórico. Porque o excesso de euforia também faz você dar uma tropeçada. Então, assim, a pessoa que sofre de depressão, ela tem que estar sempre equilibrada. Nem muito eufórica, nem muito down. Ela tem que estar sempre na linha ali. Porque qualquer saída ali é perigosa. E se você não estiver bem, bem, bem cercado de pessoas que gostem de você, que queiram o teu bem, tu se afunda. Porque a miséria é uma companhia. O Joinha falou isso pra mim uma vez. Misery Loves Company. Falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Entendeu? E nesse momento você tem que estar bem assessorado e se conhecer. E aceitar ajuda. O que é o mais bacana. Entendeu? Então hoje eu tô aqui, porra, aceitando essa ajuda maravilhosa, me cuidando, né? Cercai de pessoas maravilhosas. E, cara, isso aí é o jiu-jitsu que me deu. O primeiro Deus, né? O jiu-jitsu. E a consequência é isso tudo. Entendeu? Então eu sou muito grato, né? Eu sou... Eu ganhei na loteria. O dia que eu nasci, o meu pai falou, pô, você ganhou na loteria, eu tenho amigos. E hoje em dia é legal, porque é um mantra atual e mundial, que é... É ok dizer que não está ok. Porque era uma cultura antiga, as pessoas associarem a depressão, ah, não, é uma tristezinha, ou então eu vou estar me inferiorizando, se eu disser que eu tô com depressão, eu estou me fragilizando. E hoje em dia, não. As pessoas assumem que é ok, não está ok. E isso já é um primeiro momento, já é um primeiro passo em direção à cura. Primeiramente, ser honesto. Tem que ser honesto, né? Porque a depressão, ela vem de farsa, ela é de várias situações, né? Às vezes pode ser uma compulsividade, às vezes pode ser um vazio existencial que foi acontecer comigo, um vazio, cara. Nada me preenchia. Por que eu tive tanto cachorro? Porque eu só não bastava. Esse é tigrado, não, mas eu queria um vermelho. Ah, mas também tem o amarelo, mas tem o amarelo com branco, ah, mas tem o cinza, entendeu? Nunca tá bom. Aí quando eu ganhei o cinturão lá, que eu defendi com o Tchall Sonnen, pô, ganhei o cinturão, o número dois no mundo, ficava ali, tem os dois, tinha fora que me botava em primeiro. Eu quero ir ver que eu nunca tinha perdido uma luta, nunca tinha lutado com o Anderson, por que ele era o primeiro, era o segundo, entendeu? Porque ele tinha feito mais alguma coisa, né? Anderson, grande atleta. Não tô aqui polemizando, não. Tô só explicando. E, cara, a compulsividade, ela me arrebentou, cara. A compulsividade, ela me arrebentou. Tudo meu tinha que ser muito. E, cara, quando eu cheguei naquele... Aí bateu o vazio, aquele vazio, pô. Mas, pô, é só isso? É só isso? Pô, aí começou só isso. Só isso. Aí começou, meu irmão, a busca. Aí vai em psiquiatra, isso aqui. Aí dá um ralé com o amigo. Aí experimenta uma substância. Pô, te joga ali em cima, moleque. Pô, te joga ali embaixo. Aí você começa a ficar perdido, cara. Aí você começa, porra, nada pra cá, nada pra lá. O outro viu, tá no meio do oceano de sentimentos, de emoção. Tendo que dar explicação, entendeu? Que a pior coisa do mundo é você ter que se explicar, é uma merda. Entendeu? E, cara, eu falo o seguinte, quem tem esse problema, tem que se cuidar, tem que tratar. E quem acha que tem, também tem que se cuidar. Porque é silenciosa, é mortal, entendeu? E ela, realmente, ela acaba com a tua vontade de viver. Entendeu, cara? Ela é poderosa, cara. Ela é poderosa, é perigosíssima. E, no seu caso, teve a agravante também, que você também teve a síndrome do pânico. É, cara, é... Juntou. O meu foi hipocondria, síndrome do pânico e depressão, né? São todos os transtornos da ansiedade. Todos. Sem tirar nem porra. Todos os transtornos de ansiedade. E, cara, ansiedade, você começa, né? Aí, uma hora, pipoca. Tô doente. Alguma coisa vai acontecer. Se acontece alguma coisa de bom, você acha que, porra, vai vir uma merda por aí. Entendeu? E pânico. Pô, pânico tava nos lugares assim, cara. Começava a vir gente, aparecia gente, começava... E, cara, tudo muito numa época que, pô, isso aí não era tão... Hoje em dia, as pessoas acham... É por isso que eu digo, as pessoas acham legal falar, ah, estou no EPD. Será que tá, cara? Será que tá? É uma doença muito poderosa, eu acredito, mas tem muita gente que fica fantasiando, não, é uma coisa séria, tem que levar a sério mesmo, sabe? E respeitar, mesmo que não concorde, ah, isso é falta de vergonha na cara, beleza, mas eu acho que é um ponto, ainda mais pós-pandemia, né, tudo muito novo ainda, a gente não tá fora, a pandemia não acabou, né, muita coisa vai acontecer ainda, eu acredito, então, assim, é um período que tá todo mundo doente, cara, ninguém tá normal, o mundo tá meio de cabeça pra baixo, então, aflorou, né, muita coisa e muita gente, aflorou, né, eu piorei um pouquinho, mas não voltei a substância e nada disso, mas descontinuando na comida, entendeu? Fiquei muito à toa, descontinuando na medicação, entendeu? E tem pessoas que, infelizmente, já pegaram o caminho que eu peguei de início, né, então, até agora, entendeu? E é um período difícil, período que muita gente agora vai ter que voltando, as coisas voltando ao normal, que não voltaram, vão ter que se examinar, vão ter que ver como é que foi esse negócio de ter que ficar em casa, esse negócio de perder emprego, muita gente ficou na dificuldade aí, cara, perdeu parentes, eu conheço amigos que perderam parentes próximos, entendeu? Amigos, irmãos, pai, mãe, então, é uma nova realidade, cara. É uma realidade, a nossa realidade, com tantas cobranças de mídia social, de ter que parecer que é bem sucedido, com pandemia, realmente, fica tudo muito propenso, são muitas cobranças, fica muito propenso a ter distúrbios e consequentemente, de alguma forma, agindo no cognitivo e no psicológico. Paulo, qual foi o pior momento que você já viveu na sua vida? Um momento que você já tenha enfrentado ou nas drogas ou na crise do pânico ou no auge da crise da depressão, qual foi o pior momento que você falou, achou que pudesse estar até perto da morte? Eu cheguei aqui na Tia Vera com 138 quilos, agora estou com 123. É um acidente de automóvel que eu quebrei a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é o osso do quadril. E aí, eu perdi tudo a vez só, não foi um desgaste ao longo do tempo, como alguns amigos fizeram cirurgia. O meu foi uma porrada só, eu já perdi cartilagem, já ficou osso no osso. Acho que não foi uma coisa para tomar um tiro, até porque eu não agredi, não bati de verdade em ninguém. Eu só não deixei me segurar para me botar para fora e eu fui baleado. O cara se assustou e me deu um tiro. Pode pensar num paulão de volta lutando? Não, não, não. Não. Esse amor, ele, 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 essa história de amor já acabou, né? Eu penso sim em ser um treinador, eu penso em ajudar os atletas, eu penso, sabe, tudo que eu queria para mim, eu vou querer para as pessoas que se Deus, se for da vontade de Deus e eu puder ajudar, eu quero dar para eles tudo que eu quero para mim. Entendeu? Que é uma orientação, ou é uma parte técnica, é um treinamento de qualidade. Isso para mim é o mais importante dessa história toda. Entendeu? Porque eu já passei, meu irmão. E eu não desejo para ninguém passar o que eu passei. Não é, porra, não valeu a pena. Tente. 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 Obrigado.